Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, com 365 dicas de Linux para vocês, tutoriais, sugestões, e é isso mesmo, quem adivinhou, a gente vai instalar hoje o Linux Mint, o Linux mais fácil do universo, ou um dos mais fáceis, porque ele é baseado no Ubuntu e é feito para facilitar o Ubuntu, né, e o Ubuntu já é fácil, então é assim, é o Linux que você dá assim para quem está começando, para não ter medo, né, com calma, vamos lá, então a gente vai criar aqui a nossa maquininha virtual, vamos lá, criar a nossa máquina virtual Mint, né, criando Mint, aí aqui a gente vai botar 1GB, né, vamos criar aqui com 16GB, é bom botar um pouquinho mais, porque ele usa, ele tem muito programa gráfico, aí a gente vem aqui em settings, que a gente já tem colocado já o CD do Ubuntu Mint, né, a gente já baixou ele lá, no site, só para explicar, você tem 4 versões, as duas principais aqui de, varia um pouco o desktop, aqui também tem o XFCE, que é um desktop mais tranquilo, menor, né, mais leve, mais leve, e o KDE, que é um desktop mais bonito do Linux, né, mas é buscado. Aí aqui a gente vai instalar aqui, vamos botar com CD-ROM, vamos lá, Tá subindo aqui o Ubuntu Mint, vamos que vamos, aí ele vai subir, na verdade vai carregar a parte gráfica, né, vai tentar carregar a parte gráfica do seu computador, e ele vai pedir para instalar, tá, vamos lá ver como é que vai fazer. Pronto. Essa versão é o Ubuntu Mint 18, tá, a gente vai instalar aqui, é bem simples, quando você começa a subir ele, ele vai clicar aqui, você clica em install Linux Mint, né, ele vai subir aqui para instalar, você vai começar com a linguagem português, vai continuar, aqui é interessante, caso você queira instalar já alguns aplicativos de multimídia, né, não é o caso que a gente vai acelerar a nossa instalação. Aqui você pode apagar o disco inteiro, né, caso tivesse uma partição do Windows ele ia mostrar. continuar, depois ele vai escolher a parte de timezone, né, tá vendo que são sete passos, ó, sete passos. Continuar o teclado, sete passos para você trabalhar. E o seu nome é suporte, virtualbox, você pode chamar de suporte virtualbox, né, o nome da máquina. Aqui é interessante o seguinte, dependendo de outros, como, é, independente, é, não como outros Linux que pedem a senha de root também, o Ubuntu e o Linux Mint, ele trabalha com usuário, e esse usuário usa sudo, então só preciso configurar esse usuário, né, não vou precisar usar o usuário root, né. que vão começar a instalação dele, né. Vai começar a copiar os arquivos. Tá copiando os arquivos. Beleza. Vamos lá. Skipping. Copiando os arquivos. Pelo menos ele mostra porcentagem, né. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu tenho trauma com porcentagem de instalação. Aquela instalação que tá 95%, mas não sai daqueles 95%, né. Aqui é interessante, ele começa a mostrar algumas coisas que tem no... Tem Firefox, Flash, Java e tal, não sei o quê. Começa a mostrar alguns programinhas que tem no... Que vem no Linux Mint, né. Copiando os arquivos. Tende a ser uma instalação maior do que, por exemplo, um CentOS ou um Debian, porque tem a parte desktop, né, tem vários aplicativos, Firefox, LibreOffice, enfim, né. Então, tem a ser uma instalação que demora um pouco mais. Ouvir música, né. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, pra gente não ficar só copiando os arquivos aqui, né. Vou dar uma parada no vídeo e amanhã a gente continua de onde a gente parou pra finalizar a instalação do Linux Mint. Fechou? Até amanhã, pessoal. Parte 2 aí da... Da nossa saga aí de instalar o Linux mais fácil do universo. Tá bom, pessoal. Um abração. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo parar esse vídeo aqui, que às vezes o... A máquina virtual, ela pode ficar um pouco lenta, né. Vamos lá. Já vou parar o vídeo. Deixa... Deixa só não ficar muito lento, né. Tchau. Tchau.